Eu sou brasileiro, de재, de aesthet explodes Smiley, Smiley Being crazy, getting crazy Shilala, Shilala Let's get it, let's get it, let's get it Us it bites Ya tem Ben Então pague a conta Quero trabalhar com toda minha troca Não faz ajudar, mano, cala a boca Cala a boca, Cala a boca, Mani, cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca, Mãe, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, mãe, cala a boca Cala, cala, cala Eu só quero cumbu pra toda minha tropa Já tô bolado, de flor não provoca Nigga, cala a boca, não sou da tua laia Não somos amigos e não segue a minha bala Sempre no raço, tô tipo xilala Controla a wave, meu grado não para Dois vencedores, estragamos a party Pouço é beboço, o flow que lhe cuia Ela chucalha, eu venho em conta quase Enquanto desce samba, vem com as suco pirais Mas eu não grito e manda vir mais birra Dois bebê e rabuda, sentam no meu colo Carrabus na minha cara, tipo o perfume, pô Ela toda malada, diz que quer se pôr, só safada assanhada Vem fazer um bobô, vem fazer um bobô Só quero cumbu, mano, faz as contas Já tem iban, então paga a conta Quero trabalhar com toda minha tropa Não faz ajudar, mano, cala a boca Tchê, tchê, cala a boca, cala a boca Cala a boca, mãe, cala a boca Cala a boca, cala a boca Cala a boca, mãe, cala a boca Cala a boca, cala a boca Cala a boca, mãe, cala a boca Cala Ela acho que ela é tipo a tiquini Vem pausar comigo, esqueça aquele ui Eu pago bebida e tamo até cair Se ganho chupuda pode ser aqui Eu tenho minha dona mas quero curtir Manda ver birra com as asa cair A culpa é da Ace que tava na copa Manda minha birra não curto gasosa Hoje eu não saio vou dormir no botoxit Bitch na cola ele chama de coca Crick é famoso e minas pedem foda Ou sou com que ele não curto de gorda Não fala muito mas nunca na boca Tramos na party, bota é suco, pira Com cabelo de cilírio vai com calma Tio baby malandro quer partir a cama E um gajo na maia vou dar do pintim Ta tipo momo ta quase ta quase Só quero cumbu mano faz as conda Já tem IBAN então paga a conta Quero trabalhar com toda minha tropa Não faz ajudar mano cala a boca Tchê tchê cala a boca Cala a boca Cala a boca mani cala a boca Tchê 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 tch